Os repórteres Felipe Peixoto e Glaucios Oliveira saíram à noite na capital e ouviram relatos de quem já sofreu violência e teme pela vida todas as noites. Eu estou aqui no bairro Mário Quintana, zona norte de Porto Alegre, essa é a avenida Protasio Alves. Eu vou tentar pegar um táxi fora do ponto neste horário da noite. Por enquanto não passou nenhum táxi, eu até estou usando uma roupa mais à vontade, um uniforme da Band mais discreto, deixei o terno no guarda-roupa, até para que eu pareça um passageiro comum nessa abordagem. O táxi eu acho que estava vazio e decidiu não parar para me pegar aqui. O pessoal me evita porque acha que pode ser perigoso, alguma coisa assim. Tem a minha vizinha nessa rua aqui, já foi soltada esses dias. Ó, eu vou tentar parar esse aqui, vamos ver se ele para. É, não parou, né? É, não parou. E estava vazio, né? Mas você acha que eles têm medo? É porque aqui, pode ver, é mato, é tudo isolado, né? Sim. Bom, a gente está aqui há mais ou menos meia hora, passaram dez táxis, nenhum parou, então agora a gente vai para um ponto de táxi, tentar falar com os profissionais. Junta, fiquei ali, dez táxis passaram e eles não pararam. O que você acha que eles não pararam? Porque com medo de ser assaltado. Você pega passageiros na rua? Olha, tem que selecionar muito bem os passageiros na rua, porque é risco. A gente tem que ver, analisar, porque está perigoso. No ponto, eu encontrei Raul, que dirige o único táxi da capital com cabine blindada. Eu me sinto mais seguro aqui do que andando no meu próprio carro. Custou muito caro para colocar? Custou uma base de 2,800, há 4, 5 anos atrás. Mas valeu a pena? Vale a pena, porque aqui, a arma branca, eu estou 100% garantido. Ninguém vai me pegar com a faca pelo pescoço, como já fui assaltado antes. Eu fui assaltado 19 vezes já, em 37 anos de praça. Essa aqui é a cabine do Raul, que protege ele de qualquer assalto deste lado. Mas mesmo com a cabine, você já foi assaltado, né, Raul? Fui assaltado, porque essa parte aqui não é prova de bala. E o Meliante sabe, né? Ele pegou o celular e começou. E eu não percebi que ele estava avisando o outro lá onde eu fui. E quando cheguei lá, tinha um outro esperando. Com um capuz na cabeça, ele bateu aqui, ó. Desce, desce. Mais adiante, o nosso caminho se cruzou com o de Lindomar, que foi assaltado há 4 meses. No corpo, a marca da violência. Um tiro que atravessou o braço. O taxista aceitou dar uma volta com a gente para contar a sua história. Quantas pessoas eram quando te assaltaram? Três. Três? Três. Dois guris e uma guria. E pareciam inofensivos? Inofensivos. Pem arrumado, pente presença. Só mais eu ia imaginar. Pediram pra ir aonde? Na 6 do Pinheiro. Chegou lá? Chegou lá, entrei na 6, anunciou o assalto. Aí eu só levantei a mão, o revólio, que eu tenho aqui no meu bolso. Aí eles ficavam discutindo. Ah, pega, pega aí, pega aí. Aí o cara, ô meu, quando eles viram, o carro estava vindo abaixo da mão. O que estava aqui atrás me dão o tiro, do nada. Se alguém parasse agora, você pegaria? Não, não pego mais ninguém na rua. Não pega mais? Não pego ninguém mais na rua. Que me chamaram, a secretaria me chamaram para ter certo, porque não estava, estou passando a pessoa. Mas como é que eu vou parar uma pessoa que eu não sei quem é? Não tenho confiança. Ninguém quer isso pra pessoa. Que hoje eu estou indo, meu Deus, eu vou dar a perna, eu não consigo nem trabalhar direito. Sei que em casa, sei que na hora que eu vim pra trabalhar, eu consigo nem trabalhar, mas preocupado. Eu vou, morrer não é nada. O problema é ficar aleijado, eu vou dar a cama, tanto trabalho pra família, tanto os filhos, ter berenciado pra todo mundo, pra causar um copo d'água. Sei que eu levo medo, porque não consigo nem pegar um copo d'água. Imagina eu quero ficar em cima da cama. Como aconteceu com o falho, os colegas meus ficaram aleijados. Eu emagreci, porque eu não consigo nem comer com os negros, porque eu estou assim, arrasado. Os caras têm que vir trabalhar, é obrigado a trabalhar. O paxista virou profissão de risco, né? De risco. Total, não tem mais segurança pra nada. Obrigado, meu amigo. Obrigado, valeu. Boa sorte, viu? Obrigado, pessoal. Tá? Olha, são relatos impressionantes. Assim como toda a população anda apavorada com a violência, os taxistas, evidente, são muito vulneráveis. É, depoimento forte dele, né? Fortíssimo. Por favor, que pânico vive esse pessoal, né? Todo mundo, né, Sérgio? Todo mundo. Em qualquer situação, né? A gente anda apavorado. Andando na rua, todo mundo fica apavorado.